Beleza, estou aqui no camarote, no camarim, rapaz, da Saia Rodada, ao lado de Raí, ele que está aqui já, ponto de bala para começar essa grande festa, né, depois da Rana se apresentando aqui no último sábado de festa de Santana. Estou com o prazer de estar mais uma vez ao lado do Raí, Saia Rodada, daqui a pouco botando essa galera para pular, para dançar, o filho do mato. Boa noite, Raí, tudo bem? Boa noite, boa noite, Caicó, gente, muito bacana estar de volta aqui. A última vez que eu tinha passado em Caicó foi no Carnaval, né, que eu dei uma passada aqui. Então hoje estou de volta, eu sempre fui fã dessa festa de Santana e hoje estar aqui no palco principal, para mim é uma honra. Dividindo com o meu parceiro Xander Avião, com a Rana e também com o Devinho Novaes e espero que a galera esteja aí para curtir o melhor forró do Brasil. Aí parece que vocês hoje não se contiveram em esperar a hora do show, foram aqui passear na cidade, lá no Cangalhas, né, você já deu uma palhinha para a turma que estava lá. Verdade, verdade, eu recebi o convite dos meninos lá, porque na certa, desde que eu cheguei à tarde aqui, já estava rolando uns bares aí lotados, o hotel onde eu estava lá, a galera já estava bebendo no hotel mesmo, a gente chamando para beber, eu disse, cara, eu vou ter que atender a galera. Então eu fui lá, o pessoal me recebeu muito bem e eu também não aguentei, né, a galera tocando música lá do Saia Rodada, quando puxou o Filho do Mato eu caí para dentro. Aí, falar no Filho do Mato, esse grande sucesso agora que já tomou conta do Nordeste, do país inteiro, né, todo mundo cantando essa música. E a gente, eu lembro que no São João, lá em Açú, você chegou a ficar arrepiado, eu vi lá, estava assistindo, muito bacana esse sucesso todo, né? Cara, muito bacana, uma música que caiu muito certo para mim também, que deu muito certo também, não só comigo, porque todo nordestino, cada um aqui tem um pouquinho de Filho do Mato no sangue. Então, a música incorporou bastante, eu canto ela muito, cara, muito certo, combinou bastante. E tá aí, a galera canta, virou um hino, virou uma febre, já mais de 20 bilhões de visualizações. E a galera tá cantando e hoje é a vez de Caicó. Aí vocês já tiveram no topo, assim, há muito tempo, muito tempo, lançando muitas músicas e agora estão de volta novamente, lançando já vários hits. Filho do Mato não é de agora, né? E como é que tá novamente essa agenda de shows? Vocês, nos principais eventos do Rio Grande do Norte, a Paraíba, Ceará, que estão nos assistindo agora, vocês estão lá com presença confirmada, né? Com certeza, cara, isso aí, graças a Deus, clareou tudo, a música veio trazendo essa novidade aí. Desde que eu gravei o DVD do Saia Paradise, que veio com a música Apague a Luz, depois veio com essa música do Perfume, que quero sentir de novo. Depois, em seguida, Filho do Mato, agora a gente já tem... Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu. E aguardem que já tem novidade aí já pro próximo CD aí. Pra gente encerrar aqui em Caicó, tem parceria aí, vai cantar com o Xande. Como é que vai ser hoje à noite? Vocês já vão sair aqui nas correrias pra o mundo afora? Ou vai dar pra aproveitar também a festa de Santana em Caicó? Verdade, ó, eu queria muito ficar aqui pra cantar com o Xande, mas a gente já gravou uma novidade pra galera que tá vindo aí. Mês, já no final do mês agora já tá vindo essa música nova, o novo clipe que eu gravei com ele. Cabeça girando, cabeça voando. E a galera aguardem aí, hoje não vai dar pra cantar. Tá dividindo o palco, hoje eu vou estar em Campo Grande ainda. A galera aguardem aí, amanheceu o dia com o comandante aí. Irmão, obrigado pela entrevista, bom show aí. Obrigado, valeu Caicó, pedacinho de céu. Eu sou filho do mar, eu tenho da bolsa, o meu pai é daqueiro, minha voz é grossa. Eu não sou doutor, eu não vou querer. Tô grande uh! Um sonar com o compliance, vou deixar de passar o Cáicó. O que é isso? 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 O que é isso?